Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Voltou a chover em Manaus, ainda não dá pra dizer se ela veio pra ficar, mas ela já deixou estragos. A zona sul foi a mais afetada, lá as famílias tiveram as casas alagadas. Você já imaginou dormir com os filhos e acordar debaixo d'água? A Rosineide sabe muito bem disso. Ela passou por essa situação na noite de ontem. Quando abriu essa porta, a chuva invadiu a minha casa, né? E as crianças caíram na água, correndo pedir um socorro pra tirar eles da água. Mãe de dois filhos, um de dois anos e outro de três, ela mora nesta kitnet, no Beco São Lucas, no São Lázaro. Um dos locais mais afetados pela tempestade dessa segunda-feira. Quem é que vai me acolher agora? Só mora eu e meus filhos aqui. Por aqui, a lama tomou conta do asfalto. Os carros que estavam na rua na hora da chuva foram danificados. O lixo acumulado entupiu os canos das ruas. Por causa disso, o comércio da Deise foi prejudicado. Ela mostra o quanto a água invadiu a casa dela. Não sobrou quase nada. Apenas a esperança. Passa muito tempo esse problema aqui, né? É. É só a gente arregaçar as mangas, né? E tentar construir de novo. Uma das ruas que ficaram mais prejudicadas em relação à força das águas foi aqui, a Magalhães Barata. E por conta disso, os moradores da área decidiram fazer uma manifestação para pedir soluções. E nós estamos à mercê da sorte. E graças a Deus que o pior ainda não aconteceu. De uma criança vir ser engolida pelas águas ou até mesmo um idoso e pessoa deficiente que tem aqui no bairro. Outra ocorrência grave registrada foi no Beco São Paulo, também no São Lázaro. O muro dessa empresa desabou e a água invadiu as casas próximas ao local. Uma das residências foi a do seu Francisco, que perdeu tudo. Nós perdemos tudo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, perdemos tudo. Roupas, nós estamos praticamente só com a roupa do corpo. Os moradores acusam a empresa de negligência. A população vem avisando esses muros, vem desabando por conta desses contêineres que estão aí. Todas as famílias atingidas no São Lázaro foram cadastradas pela Defesa Civil. Como a situação é da... Problema da transportadora, eles vão ter que agora ver a situação para ver o que eles vão arcar com a despesa que o pessoal... De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 17,8 milímetros em Manaus até meia-noite. O estado passa por uma época de transição climática. As chuvas devem continuar durante todo o mês. É de tempo instável, de ser parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas de chuva e possíveis rajados de vento e trovoadas. A chuva também castigou a população em outros locais da cidade. Postes caíram na Avenida do Futuro, no Tarumã. Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, a tempestade provocou o desligamento de alimentadores nas subestações Cachoeira Grande, Ponta Negra, Redenção, Flores e Seringal, ocasionando interrupções no fornecimento de energia elétrica em alguns pontos da cidade. A polícia prendeu um trio suspeito de assaltar um banco no Jorge Teixeira, Zona Leste. Um dos bandidos teria investido o dinheiro do roubo em uma farmácia e numa sorveteria aqui na capital. Em Manaus foram apresentados apenas Antenor Demetrio Lemos de Moraes e Geneson Gomes da Silva. O terceiro envolvido, Marlon Almeida da Silva, está em Pernambuco, preso pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Eles chegaram uma semana antes na capital, foram até a agência do Banco do Brasil, no bairro Jorge Teixeira, ao Tais Mirim, e a partir daí começaram a observar a funcionária, a hora que ela chegava, a hora que ela saía. E no dia 13 de julho, eles seguiram a funcionária logo após o expediente, às 15h30, e no momento que ela chegava em sua residência, eles abordaram se identificando como polícia. Segundo a polícia, o trio costumava realizar grandes assaltos no sul, no nordeste e agora aqui no norte do país. Só aqui em Manaus, eles roubaram cerca de 700 mil reais de uma agência bancária. O valor total dos roubos ainda não foi calculado. No último assalto a banco na Zona Leste, cada suspeito ficou com cerca de 200 mil reais. Gêneson disse que investiu dinheiro do roubo em uma farmácia e sorveteria nas zonas leste e norte da capital. Já Antenor disse que usou a quantia para pagar as dívidas e limpar o nome do SPC e Serasa. É uma modalidade de roubo a banco sapatinho, conhecida no mundo do crime, onde esses criminosos especialistas nessa ação, dominam os funcionários de banco e acabam levando grandes quantias. Segundo a polícia civil, só este ano foram 136 presos e 22 quadrilhas desarticuladas envolvidas em crimes de repercussão na cidade. A bancada de oposição na Assembleia Legislativa quer a abertura de uma CPI para investigar supostas irregularidades na CEINFRA. Mas o líder do governo disse que ainda é cedo para isso. Os deputados da bancada de oposição sugeriram hoje à mesa diretora da Assembleia que seja aberta uma CPI para apurar as irregularidades denunciadas pelo ex-secretário de infraestrutura do governo. Porque num momento de crise, onde há corrupção sendo investigada em todo o país, nós não podemos nos calar. Temos também que garantir a investigação desses fatos aqui, sem atribuir culpa antecipadamente a ninguém. Na semana passada, o ex-secretário Gilberto de Deus divulgou um vídeo em que aparece denunciando duas empresas. Elas teriam montado projetos básicos para a CEINFRA, sem o devido levantamento de dados e a topografia exigida para grandes obras. Encontrei uma série de irregularidades, irregularidades graves, que não podiam ficar paradas. O líder do governo na Assembleia comentou as acusações e disse não ser necessária a abertura de uma CPI nesse momento. Mas que as denúncias são investigadas pelo TCE e Ministério Público. Ele disse ainda que o próprio banco financiador das obras fez uma fiscalização e o resultado ainda não saiu. E o Banco do Brasil não se manifestou contrário a nenhuma dessas obras. Pelo menos até agora o relatório ainda não saiu. Então, foi uma forma do secretário se manifestar. Eu acredito que ele se antecipou ao Banco do Brasil, mas não tem ainda a informação oficial do banco credor e financiador dessas obras de que haja irregularidades nessas obras. De qualquer forma, deputados de oposição já conversaram com o ex-secretário. E ele teria se disponibilizado a vir até a Assembleia explicar as denúncias. 2015 foi o ano dos aumentos. Água, energia, gás, gasolina, carne, entre outros. E não bastasse isso, uma notícia nada agradável para os pais. As mensalidades escolares sofreram reajustes. E o material escolar pode ficar mais caro também. Quem for comprar o material ainda este ano, já vai sentir o reajuste na hora de levar os livros. Dessa vez, o aumento foi de 10%. Então, ele é um aumento nacional. A gente percebeu que variando de editora, esse aumento chegou a 5% até 10% em cada livro. E tem gente com receio de deixar para 2016 e o material aumentar ainda mais. Por isso, a Ana já foi às compras. Por causa do preço, atendimento e o conselho que eu quero. E olha, aí vai um conselho. A Ana fez a coisa certa. Nesta livraria, os materiais como a caneta, o apontador, a tesoura e até mesmo a lancheira e as mochilas estão com os preços parecidos do ano passado. Mas aquele que deixar para comprar a lista escolar de última hora, corre o risco de pagar mais caro. É que se as livrarias tiverem que repor o estoque, elas pagarão um novo preço. Aí, alguns produtos podem ficar até 35% mais caros para o consumidor. Motivo já bem conhecido, a alta do dólar. Eles pagarão mais caro em função do dólar. E, portanto, eles repassarão esses valores para o preço do produto. E não para por aí, as mensalidades das escolas particulares também terão reajuste para o ano que vem. O sindicato que representa os colégios não fala em percentual de aumento, mas o acréscimo deve chegar até 10%. Esse valor da anuidade escolar, ele é encontrado pela instituição a partir da elaboração de uma planilha de custos. Aluguel, custo de materiais de consumo, conta de energia. E quem vai pagar por todos esses aumentos são os pais dos alunos. É um custo maior, né? Devido à crise financeira que o país está passando, entendeu? É muito. E tem que dar um futuro melhor para ele, né? Não pode fazer nada, o jeito é pagar, né? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL